Um dos assuntos mais comentados, um dos assuntos mais aguardados nas últimas semanas do BloxFruits é nada mais, nada menos do que o Update 18, o evento de Natal. Bom, recentemente todo mundo sabe, né? Eu trouxe até alguns vídeos falando pra vocês sobre algumas coisas, sobre algumas dicas pra você se preparar pra esse evento. E todo mundo sabe que vai sair esse evento, que vai ter esse evento. E ele simplesmente decidiu cavar a cadeira ali. Você não tem respeito, não? Ô! Não, perdeu, perdeu, total respeito. E que tá todo mundo esperando essa Update 18? Isso é verdade, mano. Todo mundo tá querendo ela e todo mundo tá esperando. Bom, a gente tá especulando e falando que vai ser Update 18, vai, sei lá, que pode ser Update 17.4, brincadeira. Provavelmente não vai ser porque eles falaram que o Update 17 ia ser dividido em três partes. Mas é o seguinte, a gente muito aguarda, muito espera. E geralmente quando vai ter uma Update, quando vai ter alguma coisa, é comum. Os administradores, os... As pessoas, o pessoal que colabora ali pro BloxFruits, as pessoas que trabalham pro BloxFruits, né? Não sei se pode se chamar de trabalho. Mas essas pessoas, elas acabam vazando algumas informações. Tipo, desde algo mais simples até algo, né? E ultimamente, o que o pessoal anda fazendo muito com a questão do BloxFruits é deixando mensagens meio que escondidas. A gente já meio que tem alguns vazamentos, né? A gente viu algumas coisas referentes, primeiro, às ilhas que podem ser rework ou ser uma nova ilha adicionada, né? Então a gente tem que aguardar. E a gente também tem sobre o novo item, que é o item da Marinha. E recentemente, né? Na verdade, essa madrugada, eu estava andando pelo Twitter, eis que me deparo com uma seguinte imagem. Esse é o Twitter do Hip Indra. Um do... Vamos dizer o dono do jogo. E eu simplesmente me deparo com essa imagem. E ele basicamente tem uma print ali, onde ele tá com uma asa, que aparentemente parece ser a asa da House Awakening, e que você vê que ali no fundo tem tipo um efeito. Então automaticamente você já alinca pensando que isso é algo referente à raça Awakening, né? E se ele colocou em breve, provavelmente o update de Natal tá prestes a sair. E cara, eu acredito que vai sair em exatos uma semana, porque ele geralmente começa a colocar isso e demora uma semana, três dias, quatro dias pra lançar o update. Então eu acredito que lá no dia 31, eles vão seguir o mesmo padrão, tá? Lá pelo dia 31, eles vão lançar o update. Só que o que geralmente o pessoal vê, vê essa imagem e simplesmente ignora. Mas ela tem um easter egg muito gigante. E com esse easter egg, a gente finalmente descobriu qual vai ser a próxima fruta lançada no jogo. E mano, quando você clica, a fruta fica totalmente nítida. Quando você clica, a imagem se abre dessa maneira. E aqui você consegue ver exatamente, né? Tudo sobre a fruta. E é um detalhe que você acaba passando despercebido, mas é um detalhe que quem realmente entende, quem realmente vê o que tá acontecendo, sabe que aqui tá dizendo qual vai ser a próxima fruta. Se vocês olharem muito bem, existem imagens que meio que definem, né? O que tá rolando aqui. E eu vou abrir melhor essa imagem, porque literalmente não tá dando pra mostrar 100%, porque o próprio Twitter aqui não deixa pra vocês verem. E agora sim, se vocês realmente prestarem atenção, vocês vão ver que em alguns pontos, a gente tem algumas coisas em específico. Por exemplo, quando a gente pega aqui, a gente vê que nesta parte, existe ali um floco de neve, tá? E esse floco de neve se repete em outros locais. Se você for ver, ele tá bem espalhado. E, se a gente for meio que analisar também o que tá acontecendo, a gente percebe que isso daqui, ó, que tá vindo aqui atrás, esse negócio branco, é uma espécie de um círculo, e que aqui dentro está nevando. Ou seja, por que que eu tô falando isso? Porque dá a entender que isso daqui é a nova fruta do Bloxfruits. A Snow, cara. Exatamente. Ele tá ali com a raça Awakening, mas eu acho que esse negócio da raça Awakening é só um bait pra poder chamar a atenção. A única coisa que você ganha, tipo, da raça Awakening, é a asa, né? E esse efeitinho que tá em você. Eu acho que isso que tá aqui, e eu tenho quase certeza, é a nova fruta, a fruta Snow. Porque provavelmente ele tá abrindo uma área e tá nevando ali, então o negócio é doido. Pra vocês acharem que eu não tô louco da cabeça, eu vou chamar uma pessoa e vou perguntar o que ela acha e o que ela vê nessa imagem. Porque, às vezes, é um detalhe que a pessoa acaba deixando passando despercebido. E olha só, gente, eu tô aqui agora com o Nicolas. E Nicolas, você já tinha visto essa imagem? Essa não. Eu não sei nem o que é isso. Essa imagem foi postada pelo Hippie Indra às uma hora da manhã. E eu queria lhe perguntar, e ele colocou com a seguinte descrição, em breve, o que essa imagem diz pra você? O que você consegue captar dela? Eu churro que seja a Skypeia V2, no caso, a raça V4. V2 não, V4 no caso, né? É a única coisa que você consegue decifrar dessa imagem. É, mas, tipo, eu tô ouvindo algum soquinho aí, pode ser alguma fruta, uma ice, a control na bolha, sei lá. É, tá, ó, tem um soquinho de neve, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o negócio do Natal? Ó, você conseguiu acertar e errar ao mesmo tempo. Na verdade, sim, é isso, Nicolas. falando por mim e falando por algumas pessoas e algumas coisas que eu li no fórum, mas quando eu já vi, bati o olho, eu já tinha certeza que era isso, essa nada mais, nada menos que a próxima fruta do update 18 no Bloxfruits. Porque já joguei outros jogos que tem essa fruta, é a fruta da neve, a fruta do snow, e ela tem essa questão. E eu digo que não é um efeito ou algo do tipo, tipo, algo, é, porque quando geralmente fazem essas coisas, né, quando, eles postam as coisas, mano, no evento de Natal não tem esses efeitos, essas coisas, então eu acho que isso não faria muito sentido eles terem colocado dentro do Bloxfruits. Você concorda comigo? Concordo. E... Eu aguento agora. É, e essa também, vai ser sua, seu, ah não, é o, o seu, segundo evento de Natal, mas o primeiro que tu vai levar a sério, porque o outro tu meio que, tipo, tava nem aí, não era? É, tipo, eu tava ligando, só que não pra minha conta principal, eu tava mais na minha conta secundária, então eu não acabei pegando nada. Maluco, maluco, mas tudo bem, né, cada um é cada um. Mas, nas updates de Natal, o que eles sempre fazem? Eles sempre adicionam uma fruta, e eu tinha trazido um tempo atrás, que poderia ser a Guess, pelo fato de ter teorizado tudo aquilo, mas como eu digo, é uma, uma teoria minha, inclusive, se você quiser ver, vai lá ver o vídeo, que tá muito bacana. mas, pelo que tudo indica, agora, a próxima fruta realmente será a Snow. Então, tudo que a gente pode entender e esperar, é que seja a próxima fruta. Eu, eu acho que eu tenho um pequeno vídeo, aonde eu simplesmente uso a Snow. Olha só, Nicolas, isso é um vídeo meu, aonde eu jogo um outro jogo, de One Piece, que tem a fruta Snow. E olha só, presta atenção, ó, essa é uma habilidade, essa é outra, ela simplesmente sopra ali o negócio, e tem essa bola, tá vendo? Tá vendo? Então vai ser no mesmo estilo, só que como se fosse o negócio do control, mas não visível desse jeito, né? É, tipo, mais blocos frutos, né? Porque essa daqui tá na temática desse jogo, mas o que eu tô querendo dizer sobre a fruta, é que seria isso, você concorda comigo? Concordo, e parece muito. É, agora, tipo, que nem eu tô mostrando, tipo, realmente, é, dá pra ver bem que, tipo, é a fruta, e tem mais outras habilidades, é que, tipo assim, é um jogo, e tipo, é só mais ou menos uma ideia, porque eu sei que essa fruta existe dentro do, do One Piece, então assim, é, eu lembro que eu gostava pra caramba, ela era bem forte, Nicholas, acho que dá, tipo, pelo vídeo aqui, dá pra perceber, né? É, a gente tinha essa habilidade, ó, o sopro, que era bem legal, e esse daqui dava bastante dano, a bola, e tinha esse furacão de, de, tipo, uma tempestade de gelo, tipo, muito, 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 muito massa, e bom, eu acho que realmente, né, ali pelo spoiler, né, pelo que a gente viu, eu acredito que aquilo ali sim, seja uma fruta, e agora acho que também mostrando, acho que você concorda comigo também, pode ser uma fruta, né, Nicholas? Definitivamente sim. Bom, o que a gente realmente pode fazer, é esperar, porque eles não postaram mais nada, né, é, não teve mais nada postado, do, 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 do Blocks Fruits, a única coisa que a gente, que eu achei estranho, é que, boa parte do pessoal, do Blocks Fruits, eles divulgaram uma pessoa em específico, na verdade, eles pediram pra, pra que seguisse uma pessoa em específico, e uma pessoa que mexe com, temática do jogo, interações do jogo, então assim, talvez eles estejam chamando uma nova pessoa, pra fazer um negócio, tipo, diferente, enfim, mano, o que nos resta é esperar, né, ver se esse update saia, espero que saia antes do final do ano, e provavelmente vai sair, estou torcendo muito, e estou mega ansioso, pro update 18, mas eu quero saber de você, você acha realmente, que isso é uma nova fruta, ou a gente tá caindo no bait?